Valeu, certinho, obrigado viu, boa tarde Fui me parar aqui em Sabará, mano É, meu filho, será que eu vou conseguir volta? Não sei Mas a corrida era boa, mano, 32 real, 20 km Ah, não aguentei não, falei, ah, vou pegar Não, se eu pegar mais duas dessas daqui, eu já ganhei meu dia Né? Mano, só de eu conseguir sair daqui e voltar pro centro agora Já ganhei meu dia, pra falar a verdade Então vamos puxar devagarzinho aqui, já liguei a 99 também E ver se vai tocar mais alguma coisa Certo, rapaziada? Ah, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Motor Carraiz BH Certo? Deixa um like, se inscreve aí E comenta de que cidade você tá assistindo nós Ó, ó, começou, hein 5 reais, 5 reais eu não quero não Aí, galera, onde eu vim parar? Parece que lá, mano, é alguma coisa relacionada a lixo, tá ligado? Onde parece que deixa o lixão Os lixos da cidade Só não sei se é da cidade de BH, se é da cidade de Sabará E aqui tem uma mineração, ó Aqui também, loucura, hein? Rapaziada, tocou mais uma pra mim de 18 reais Demorou a tocar, mano, agora é 4 e meia agora Acho que eu fiquei quase uma hora sem corrida Mas assim mesmo, paciência, fazer o quê? Mas a gente vai lá pro centro, né? Um horário bom O Zé Ruelo desse busão Agora é encontrar a pessoa, mano Colocando a BR Nossa, a BR costuma que dá uma zebra aqui Torcer Pela localização, tá ali Pode ir? Pode ir Bom, rapaziada, tocou mais uma pra mim aqui agora Eu não ia pegar a corrida abaixo de 10 reais, não Mas acabou que tocou tão pertinho Falei, ah, vou fazer, vai Com essa daqui, acho que a gente foi pra 50 reais Deixa eu só dar uma conferida aqui 51 reais Tocou mais uma de novo, vamos pra 60 Assim que a gente finalizar ela Eu acho que eu vou tentar ficar mais próximo daqui do centro Se tocar um flash da hora, talvez eu pego Mas eu não sei se eu vou animar a sair daqui do centro agora, não Vai depender muito do valor da corrida, do KM, pra região que vai tocar Certo? A gente vai tentar ficar brincando aqui de corrida de 10 reais Vamos ver o que vai dar Um pouquinho Pode ir? Aí não, né mãe Uber Aí galera, finalizamos aqui, ó 60 contas, 5 horas da tarde Também não Tem doido que pega uma corrida dessa É por isso que paga pra trabalhar Por isso que a moto tá sempre fodida Os caras não sabem escolher corrida, mano Tem que ir Eu vou rejeitando, vou rejeitando Parou de tocar, eu dou uma movimentadinha Pode parar não, mano Pode aceitar essas corridas lixo não Deus o livra Entendeu? Bom, assim que tocar uma boa aqui Eu volto Tocou uma lá pro lugar que eu fui a primeira, mano Aí não vou lá não Lá não tem volta Demorei uma hora pra sair de lá Se eu for pra lá de novo, aí eu me lasco Ainda era 22 reais só Hein? Vamos esperar que já já toca boa Fazer mais 40 reais Flash Flash não pode ser menos de 8, 10 reais não No mínimo 10 contos Aí, ó Isso aqui Também não Sei lá, mano Não tô afim de fazer Vontade de fazer agora é só flash, mano Esse horário aqui começa um trânsito danado Vou fazer dois flashzinhos Um de 20 e outro de 20 E tchau Não tá tocando Ó, rapaziada Tocou umas duas corridinhas aqui Que eu pegaria fácil Uma de 20km e 30 e poucos reais Lá pro Vale do Jatobá Lá em Birité Outra lá pra Santa Amélia Porém, era uma hora de viagem Também boa Mas é aquele negócio, mano Tipo assim, vai dando esse horário aqui Igual, eu tava afim de fazer 100 reais, certo? Mas aí eu não tô afim de ir pra esses lugares Porque É uns lugares, mano Que você tem que contar muito com a sorte Pra voltar Santa Amélia até que não Mas ia pegar um trânsito danado Porque Aí você pega uma pessoa ruim de garupa Dependendo, é embaçado, tá ligado? Mas aí eu vou fazer o seguinte Aí tocou uma pra mim Pertinho da minha casa Tipo assim, um km da minha casa Eu acho que eu vou fazer uma pausa Vou pegar esse vídeo aqui E vou juntar com um vídeo de De outro dia, tá bom? Aí espero que vocês gostem aí O vídeo ficar longo A galera gosta de vídeo longo Então vamos colocar dois dias em um Agora eu devo rodar só quarta-feira Que amanhã eu tiro pra editar vídeo Quarta-feira eu tô de volta Demorou, rapaziada? Então Continua aí Parte 2 do vídeo Salve galera Continuando a parte 2 do vídeo aí Aquele dia lá eu rodei pouco Então pra fazer um vídeo mais longo Tô saindo pra rodar hoje Segunda-feira Se não me engano Hoje é 27 Isso mesmo 27 de De maio 2024 Última semana aí do mês, né mano Vamos falar assim Mano, já tô com a primeira corridinha Agora da tarde Aqui na parte da manhã Eu não rodei hoje não, mano Deixei pra sair agora à tarde 30 e pouco Leleu Vamos lá pra contar Acho corridinha muito boa, mano Muito boa mesmo Como que você faz Se eu pegar essas corridas assim? Ah, mano Sinceramente Tem hora que é sorte, viu Porque Tipo assim Tocou de 5 reais Rejeita Tocou de sei o que Rejeita Aí quando tocar boa Faça Tudo bom, mano? Tranquilidade Beleza Se puder é só dar uma balançada na orelha Só por causa do capacete, entendeu? É, mas é por causa do capacete Dá só uma sacudida na orelha A orelha tá branquinha Se quiser olhar no retrovisor aqui A questão da camisa nem tanto Mas é o capacete mesmo, entendeu? Bora Vamos direcionar lá pra Santa Luzia Certo? Porque assim Qualquer coisa que tocar naquela direção Eu pego Aí a última corrida, ó Deu bom, hein, mano? Salvou essa corrida aqui Você tá doido Bom, mano O cara não Tipo assim O negócio do capacete Sujou um pouquinho Mas não foi tanto Igual tava, não Mas tava sujo pra caralho, mano Tipo assim Não tô discriminando o cara Ah, o cara tá sujo Eu não vou levar, não, mano Eu falo a questão do próximo passageiro As pessoas têm que entender Que Dependendo da situação Pode prejudicar O próximo passageiro Pode reclamar, entendeu? Igual eu já peguei muitas vezes Passageiro que suja o capacete da gente Com Com creme Com aqueles negócios De passar no rosto Sei lá o nome Entendeu? Tem passageiro que você pega Aí a metade da cara dele Fica grudada no capacete É tanta Maquiagem que passa Que Deus o livra Pois é Desse jeito Bom Tamo num lugar aqui Que nem eu sei onde é, mano Direito Tem que me achar aqui E assim que tocar mais A gente volta A gente rodou quantos km nessa viagem? 23 km Deu bom Acabou de tocar uma aqui, galera Lá pra Pindorama 15 reais Tudo bom, velho? Daniela é ela, né? Tá precisado de troco? Não, tá Tá no cartão já Certinho Tá certo, hein? Aí, galera Finalizei a corrida lá Puxei um pouquinho aqui Já tocou outra 19, leleu Vai lá pro centro Maladeza, meu filho Então, 19 com 15 Vamos arredondar 20, né? Dá 35 35 mais 35 70 reais, mano É isso mesmo Vou fechar 70 conto Com 3 corridas Aí lá no centro Eu faço mais umas 3 lá De 10 reais Fechou Né? Não, mano Suave Deus é bom demais É isso que eu falo, mano Tem que ter paciência Tem que saber escolher corrida E olha que eu comecei a rodar Era quase 4 horas Se eu não me engano Acho que umas 3 e 40, hein? Agora são 5 e 6 Rodamos até agora, ó Mesmo com a lata 40 km 40 km Vou rodar mais uns 15 agora Uns 15, não Uns 13, vai Por aí Vai dar bom Liga 99 não toca, mano Fechou Obrigado, viu? O que ele queria fazer, galera? Ele queria colocar dinheiro Pagar adiantado, tá ligado? Aí eu preferi não Canseira Olha só Lembra que eu falei pra vocês A gente ia pra 70 e pouco Pra atualizar agora, hein? Olha lá, ó 19 e 15 Fomos pra 70 reais Três corridinhas Deu bom, hein? Estamos aqui na Praça 7 agora Vamos dar uma movimentada aqui, ó Ó, e tá tocando, hein? 16 reais Mas vou pra longe, mano Não tá ruim, não Entendeu? Não tá ruim Mas eu não tô afim agora De sair do centro, não Agora eu vou ver Ver se eu consigo fazer a meta aqui Ou então, tipo assim Pegar a corrida aqui Pro Buritis Porque eu tô perto de casa, mano Pra mim não faz sentido Eu ir pra longe agora Tá ligado? Tá aí, ó 13km, 22 reais, mano Corrida boa demais Mas não vou Mas não vou Entendeu? Só pra vocês verem Tocar tá tocando pra caramba Só que não é o que eu tô querendo É desse jeito Na hora que você não quer pegar tirão Você não pega Mano, essa corrida aqui É 8 reais Não tá ruim, tá ligado? Eu tenho que fazer o retorno Voltar Ai, ai Quero fazer a corrida mais perto ainda, mano Vamos ver o que vai rolar aqui Tá tocando a notificação Não para Aí, ó Lá pro Santa Lúcia Pertinho de casa, mano Tô quase pegando essa corrida aqui Ai, eu vou pegar, não Vou dar 6km pra ganhar 8 A maioria aí deve tá assim Ah, mano Isso aí eu tinha pegado É tudo Tava nem aí Deixa eu abaixar o brilho Igual que eu lembrei, mano O brilho deve tá horrível Pra ver Aí, ó 7km Não, 8km mais ou menos Pra ganhar 12 reais Não tá ruim Dá pra ir Mas Não é o que eu tô querendo agora Sair do centro Esse horário é horário de pico, mano Deu 5 e pouco Agora o bagulho fica louco Alto Veracruz Também não Ruim Fazer de 5 reais mesmo Sabe que vai tocar? Aspertinho Se não tocar também eu paro, mano Esquenta a cabeça não Aí, ó Também não Aqui vai tocar pra caralho Foda é que Se eu começar a pegar Corrida pequena Depois vai ficar tocando Só corridinha ruim pra mim Concórdia Concórdia 7 reais Eu ia pegar na casa de Santa Lúcia Ela tá pertinho de casa Não ia precisar nem gastar gasolina Granja de freitas Também não Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Lembrando que esse vídeo Que é a continuação da parte 2 Tá? Hoje Eu rodei 52 km Fechamos 70 reais Aquele outro dia Eu não lembro Quanto que eu rodei não Mas deve ser mais ou menos Essa média aí também Certo, galera? Ó, Padre Eustáquio 6 km Mais 2 de deslocamento 8 pra ganhar 10 reais Quero não Demorou, galera Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fui